Por que a senhora não está querendo que façamos a festa nessa casa, tia? Por acaso tem algo de errado com essa casa? Deveria perguntar o que ela não tem errado. Essa casa é igual ao dono dela. Ou seja, velha e enrugada como o parque-má. Nunca paguei o aluguel mesmo. Eu poderia fazer isso na minha própria casa. Mas isso não vai ser possível. O diretor da prisão não permite esse tipo de festinha. Não gosto de concordar com ela, mas não é um ambiente adequado para uma festa de 15 anos. E além disso, celebridades também viriam. E isso não pega bem. Mas é a casa da pessoa mais importante do universo. Eu estava pensando em um lugar mais decente. A boate onde a vadia da Rosia trabalha. Olha aqui, não admito que fiquem colocando falsas esperanças na cabeça da Jane. Vocês não podem afirmar que aquele homem morreu. Apenas porque não encontraram o corpo. Deve estar por perto. Talvez eles sejam daqueles mortos-vivos. Mortos-vivos gostam de comer cérebros. Mas você não tem esse risco. Sabe, eu tenho um palpite de que ele deve estar por aí sem memória devido a uma pancada na cabeça. Ora, mas que absurdo. De onde tiraram uma ideia dessas? Daqui a pouco, essa casa vai virar um clube nudistas. Como foi a sua experiência em colocar o supositório naquele rapaz? Prefiro não falar sobre isso, querida. Espero que a Gertrudes não fique trazendo aqueles pirralhos cinzentos e pelados. Oi, espero que não se incomode de trazer meus amigos aqui. Eu me incomodo, sim. Não ligue para ele. Enfim, o que andou fazendo, Gertrudes? Ele me deixou colocar a mão no passarinho dele. Antes que o senhor pense bobagem, ela se referia a um passarinho de verdade que meu irmão tem na gaiola. Sabe, eu sinto pena da Matusquela. É uma pena que nossa namorada não conseguir fazer bebê com o rapaz do Pinto Grande. Bem que a pequena Puxi precisaria de um irmão ou irmã. Nossa namorada está deprimida. Rapaz de Pinto Grande tem a obrigação de fazer filhos nela. Acha que não tentei? Essa tentativa mandou ela para o hospital. Ter um orgão imenso na nossa família tem nos causado grandes estorbos. Se Yoko tivesse Pinto, ela mesmo faria bebê em namorada. Temos que pensar numa maneira de ajudar.